Olá pessoal, hoje vou preparar uma receitinha deliciosa de dar água na boca. É uma lasanha de frango bem suculenta, pessoal. Ai que delícia, né? E tem como preparar no almoço, na janta, porque essa lasanha de frango fica de lamber os beiços. Mas antes de eu começar a preparar essa receitinha deliciosa, eu só queria dar um recadinho pra vocês que ainda não estão inscritos aqui no canal. Me chamem de Nandamel no YouTube. Já vão se inscrevendo, ativando o sininho, pra receber todos os vídeos daqui pra frente. Não se esqueçam também de curtir o vídeo, tá pessoal? Então vamos parar aqui de lero lero e vamos logo preparar essa lasanha de frango bem suculenta. E vamos começar pelo molho de frango, pessoal. Aqui na panela eu já coloquei um pouco de óleo, pode ser óleo, pode ser azeite. Vamos desligar. E aqui tem cebola, pimentão, alho e tomate. Vamos colocar aqui pra dar uma boa refogada antes de colocar o frango. Essa lasanha de frango, pessoal, não tem quem não goste. Aqui, gente, tem sal a gosto e alguns temperinhos a gosto. O tempero vai a gosto de quem for fazer, tá pessoal? Cada um gosta de um tempero. Então, é isso. Agora vamos refogar aqui bem. Até dar uma murchadinha aqui, nesses temperinhos. E já volto pra continuar. Os nossos temperinhos já deram uma refogada boa, pessoal. Agora vamos continuar. Vejam só, gente. Aqui tem 400 gramas de frango cozido e desfiado. Vamos acrescentar aqui junto para dar uma refogada também. Vamos acrescentar aqui também, pessoal, uma lata de milho. Ervilhas. Eu tô usando ervilha congelada, mas pode ser aquela de latinha também. E azeitonas picadinhas. Agora vamos misturar aqui. E esperar o frango refogar, pessoal, por alguns minutinhos. O frango tava congelado aqui, tá pessoal? Bom, vou esperar refogar bem aqui e já volto. E o nosso frango já tá refogado, pessoal. Agora vamos colocar o molho. Vejam só. Refogou bastante mesmo. Olha. Aqui tem dois sachês de molho de tomate. Vamos colocar aqui junto. Porque tem que ter bastante molho na lasanha. Ai, pessoal, que suculento. Nossa. Olha, sempre eu preparo essa receitinha aqui em casa. E é de dar água na boca. Olha só. Hum. Que beldade. Vou erguir o fogo aqui, pessoal. Porque eu abaixei que tava refogando rápido demais. Aqui, gente, tem água. Vou colocar um pouquinho de água aqui. Mais ou menos meio copo. Misturar. Olha só. E agora eu vou deixar aqui cozinhando por uns três minutinhos. no fogo médio, tá, gente? E o nosso molho da lasanha já ficou prontinho, pessoal. Vou mostrar agora pra vocês como que ficou. Vejam só. Olha que molho bonito, suculento, né, pessoal? É tudo de bom. E aqui na assadeira, gente, eu passei um pouquinho de molho de tomate com um pouquinho de água. Pra nossa massa não grudar no fundo da assadeira. Aqui tem 500 gramas de mussarela. Pode ser a ralada, fatiada. Não sei se eu vou usar tudo também, tá, pessoal? E eu vou usar essa massa fresca pra lasanha. Essas daqui, ela é pré-cozida, tá, gente? Então, vamos começar a montar. A nossa lasanha. Vou colocar aqui uma massa. Ai, gente, lasanha de frango é uma humildade pura. Que delícia! Então, foi uma camadinha de molho no fundo da assadeira. Uma de massa. Agora vai uma do nosso molho de frango. Eu não vou usar presunto, tá, pessoal? Mas caso alguém for fazer, quiser usar, pode ficar à vontade. Esparrama bem. Agora vai uma camada de mussarela. Vamos fazendo as camadinhas assim. Porque essa lasanha vai ficar uma delícia. Aí vai arrumando assim. Olha, gente. Que beldade de lasanha suculenta. Agora vamos fazer mais uma camada de massa, gente. Aqui. Essa massa cabe certinho aqui nessa cedeira, pessoal. Vocês viram só que legal? Hum, lasanha de frango. É tudo de bom. Mais uma aqui. Agora vem uma camadinha do nosso molho suculento. E assim vamos fazer todas as camadas, pessoal. Já terminei de montar as camadinhas da nossa lasanha de frango, pessoal. Vejam só que ficou bonita. Ficou, hein, gente? Olha. Essas camadinhas aqui é top. E essa lasanha de frango é bem suculenta, né, pessoal? Então tá faltando aqui um molhinho branco. Bem suculento também. Pra gente terminar a lasanha. Antes de levar pro forno. É, numa panela, pessoal, vou colocar uma caixinha de creme de leite. É um molhinho branco super simples. Simples, fácil de fazer também. Vamos colocar aqui também um copinho de requeijão. Olha aqui, gente. Porque lasanha de frango com molho branco é tudo de bom. E aqui, gente, tem 250 gramas de mussarela ralada. Eu vou misturar aqui no creme de leite, no requeijão. Pra fazer um molhinho branco top. Agora vamos ligar o fogo. Pra dar uma esquentadinha aqui. E vamos misturar. Ai, gente, que beldade. Hum! É tudo de bom. O nosso molhinho branco, pessoal, já tá prontinho. Vou desligar o fogo agora. Vejam só. Eu misturei aqui até o queijo mussarela derreter. Olha só, gente. Que delícia. Ai, eu coloquei só um pouquinho de sal aqui, tá, gente? Mas isso daí é a gosto também. Vou desligar aqui pra gente colocar o nosso molhinho branco aqui em cima da nossa lasanha. Olha, gente. Olha que delícia. Como eu não usei o presunto aqui nessa receitinha, eu caprichei aqui bastante no queijo. Ai, gente, que delícia. Agora é só arrumar aqui certinho. E o forno também tá pré-aquecendo já em 180 grãos. Vocês viram só que lasanha suculenta, pessoal? Delícia, né? Agora é só levar a nossa lasanha para o forno pré-aquecido em 180 graus por aproximadamente 25 minutinhos. Então, eu vou levar para o forno, pessoal. E quando estiver prontinha, eu volto aqui para provar juntinho com vocês. E a nossa lasanha, pessoal, de frango já tá prontinha. Eu vou mostrar agora pra vocês como que ficou essa buildade. Ai, gente, minha boca tá queixando de água. E já, já vou provar junto com vocês. Vejam só que lasanha suculenta e gostosa. Aí, deu uma gratinada aqui, pessoal, por cima. Vou tirar um pedaço aqui. Gente, que delícia. Olha essa lasanha. Ai, pessoal, é tudo de bom. Olha, gente, olha essa lasanha. Que delícia. Agora eu vou colocar aqui na bacia pra gente poder provar essa buildade. Olha que suculância, pessoal. Delícia. Gente, aí eu vim sentar aqui na mesa pra experimentar essa lasanha de frango bem suculenta junto com vocês. Ai, pessoal, olha que beldade. Hum, vocês estão servidos. Ai, gente, eu vou experimentar aqui porque minha boca tá aqui enchendo de água. Olha que queijo. Hum, que adoro. Olha só, que delícia. É tudo de bom. Que delícia. Olha isso, pessoal. Que deudade. Que delícia. Que delícia. E aí Amém. Gente, mas que lasanha suculenta. Olha, quem fizer vai adorar, porque ficou uma delícia, pessoal. Mas eu vou terminar o vídeo por aqui, a terminar de saborear essa lasanha deliciosa de frango, bem suculenta. E se vocês gostaram dessa receitinha de hoje, não se esqueçam também de deixar um joinha aqui no vídeo, tá, pessoal? Vocês que ainda não estão inscritos aqui no canal, me chamem de Nandamel no YouTube. Já vão se inscrevendo, ativando o sininho, vai receber todos os vídeos daqui pra frente. Um beijão pra todos vocês e até o próximo vídeo. Tchauzinho, pessoal, porque agora eu vou ficar saboreando essa deldade de lasanha. Tchauzinho, pessoal. Tchauzinho. 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 Obrigado.